Se vocês têm seguido os posts do Keep the Keep no Facebook e no fórum de GameDevPT, têm visto uns tópicos sobre o logotipo para o jogo. E o logotipo para o jogo inclui uns personagens no topo. E são esses personagens que eu estou a ilustrar neste momento. E vou-vos mostrar qual é que é o processo que eu uso para ilustrar um deles, neste caso é o Renator. Eu vou começar por fazer este layer ser só em linhas pretas. E vou duplicá-lo, esconder o anterior. E vou duplicá-lo pela simples razão de que quero preencher toda a área da silhueta do personagem com preto. Para ter uma silhueta, porque isto foi feito apenas com linhas. Eu não tive muito cuidado em fazer o preenchimento de nenhuma forma. E como eu usei uma linha relativamente grossa, é fácil, entre aspas, estar aqui a criar uma silhueta que depois eu posso seguir de forma a criar uma mancha que vá servir de base. Portanto, agora já tenho a silhueta relativamente definida numa linha ainda mais larga. E o que eu faço agora é subir a luminosidade deste layer. E usar o layer da linha por cima e subjugá-lo com o Alt e Click aqui no meio. Ou Right Click as Create Clipping Mask. Está fora do ecrã. Ele fica a utilizar a layer de baixo com o Clipping Mask. E depois do layer de baixo eu posso fazer pequenas coisas como, por exemplo, aparar parte da silhueta. Até posso aparar parte da imagem mesmo. Para corrigir algumas coisas. Neste caso eu também costumo baixar a opacidade de layer de cima para um valor inferior. E agora vou usar uma cor... Ele está preto e de semitransparente. Portanto, eu vou agora usar uma cor de tom de pele. Visto que é a principal tonalidade deste personagem. Porque só vai ter a cor aqui numa zona em baixo. E vou escolher o meu mid-tone mais ou menos. Bloqueio a transparência com o Backslash ou Forward Slash aliás. E preencho o conteúdo do layer com a cor. Agora escolho um tom mais escuro. E quando é tom de pele convém não estar a brincar muito com pretos e brancos. Mais vale procurar mesmo escolher as cores à mão. Usando alguma justificação para as cores que se escolhe. Neste caso vou usar um pincel com opacidade variável. Para poder brincar um bocado com valores de opacidade. E vou assumir que a minha luz está a vir nesta direção. Portanto, tudo o que são faces que estão voltadas para a outra direção serão escuras. E tudo o que está voltado para lá será o mais claro possível. Exceto eu ando aqui nesta zona em que eu tenho a barba do personagem a causar sombra. Aqui posso também ter um tom claro para mostrar que este musculo estava voltado para este lado. Mas à medida que ele se enrola para a parte das costas vai ficando mais escuro. A parte de cima do braço também. Se bem que eu vou ter alguma luz refletida do lado do céu. Portanto, para criar um bocadinho de efeito de ambiente. Senão não conseguimos justificar os objetos no ambiente em questão. Portanto, se desligar as linhas vocês começam a ver que algumas formas começam a surgir. E esse é o objetivo é ir gradualmente eliminando as formas. Vou aproximar aqui à cara só para verem o processo mais da zona da cara. Como ele está a olhar com a cabeça relativamente levantada, eu não tenho muita oportunidade de pintar as sombras debaixo dos olhos, por exemplo. Isto não fica provavelmente correto. Portanto, tenho que me concentrar apenas nas laterais da cara. E quando muito, nas massagens ao rosto. Que mesmo assim também não tenho propriamente uma forma muito fácil de as representar. O que é que está a faltar? Está a faltar o brilho. O brilho vai ajudar, portanto, o highlight, digamos. Será um bocadinho mais amarelado. Vai ajudar a criar uma separação entre aquilo que está realmente voltado para a zona com luz. Com aquilo que está apenas voltado, neste caso, para a câmara. Por exemplo, o topo do nariz ou o lateral do nariz está realmente voltado para a luz. Mas não necessariamente a parte de cima, a face de cima do nariz. Neste caso, talvez tenhamos aqui um bocadinho. Convém vincar um bocado a parte de baixo dos olhos porque estamos a fazer um sorriso. E há movimentos dos músculos involuntários quando se faz um sorriso. E esses músculos estão principalmente na zona dos olhos. E uma das coisas que distingue os sorrisos verdadeiros dos sorrisos amarelos, como o pessoal costuma chamar, que é exatamente a ausência desse movimento na zona dos olhos. Vou usar aqui um bocado de branco e cinza para misturar com o beige para ter mais ou menos o branco dos olhos, que não é sempre 100% branco, ou raramente é 100% branco. E posso escolher já aqui um bocado de preto, apesar de também não ser provavelmente a melhor cor para fazer. Quanto mais pequeno eu fizer a pupila, mais branco se vê, mais lunático ele parece. Onde reparar, principalmente nos desenhos animados, a maior parte das vezes os villains têm pupilas relativamente pequenas nos olhos. Que é exatamente para os tornar um bocadinho menos confiáveis, enquanto que as personagens principais que são mais... Que é suposto o pessoal criar maior apego, essas costumam ter as pupilas bastante grandes ou os olhos no geral bastante grandes. Porque é mais parecido com o que acontece com os bebés, cujo rácio do tamanho dos olhos e cabeça é muito desproporcional em comparação com um adulto. E nós temos um instinto protetor, passamos a preocupar-nos mais com esse personagem porque se parece com um bebé, do que entre os nossos genes e os nossos traços evolutivos de instinto protetor. Portanto, aqui estou a colorir mais ou menos a parte da barba, mas estou a fazer lá a base de pinceladas para ajudar a conseguir já uma textura. Que depois eu vou fazer de outra forma quando passar a segunda... Fizer a segunda passagem, agora com um bocadinho mais de laranja até. Acho que este personagem ficou... Ficou para ser ilustrado em alaranjado. Que é exatamente o vídeo que vocês viram de pintar a textura de uma cara. Outra coisa que costuma acontecer é por cima destes layers. Eu costumo procurar por fazer um novo layer. Pode estar subjugado também ao de baixo. Que é um layer onde eu vou colocar as minhas cores finais mais ou menos. Que vão tapar não só os acinzentados das linhas. Se vocês repararem esta linha que eu acabei de fazer não tem nada a ver com este cinza das mãos que está aqui na lineart. Porque eu quero evitar exatamente esta cor. Não quero que fique esta cor como a cor principal dos tons escuros. Quero que seja mais esta que eu estou a pintar neste momento. Este avermelhado. Porque me faz lembrar mais... Porque me faz lembrar mais um tom de pele, talvez. Aqui estou a usar um bocado do branco de fundo para servir de reflexo. Eu sei que na imagem que eu tenho o reflexo por acaso... O fundo não é branco, é azul. Mas como clareia, a tom de pele funciona na mesma. Para dar a sugestão de... Para dar a sugestão de tom de luz refletida. Aqui estou a fazer um bocadinho mais de sombras. Exatamente para ir buscar um bocadinho mais também do volume. Portanto, quanto mais a transição entre sombras e claro eu tiver mais volume consigo sugerir. Convém não abusar. Porque há superfícies que precisam mesmo de ser planas. Porque são planas na realidade. Se nós estivéssemos a sombreá-las com ingredientes ou coisas assim. Se a fonte de luz não estiver extremamente perto. E for uma fonte de luz que tenha dispersão. Como por exemplo uma lâmpada ou uma vela. Não vamos conseguir justificar que aquela superfície seja lisa. Se estivermos a fazer sombreado a redondade. Portanto, eu tenho aqui outro problema agora. Que é o braço direito do personagem. Portanto, o que está do nosso lado esquerdo. O que eu não consigo incluir aqui estão os escuros. Porque todo o braço está voltado. para a zona da luz. A única coisa que eu posso fazer é buscar o tom de pele mais claro. E usar isso como a minha fonte de luz na direita. E usar como uma forma de sombrear os músculos. Por exemplo, aqui do braço. A linha que vem do músculo do peitoral. Portanto, daquele tendão. de fazê-lo descer aqui pela lateral da celhota do personagem. Vou ter aqui uma mancha só. Estou um bocado sloppy. Mas basicamente também isto é para mostrar o processo. Eu depois irei eventualmente corrigir do meu lado. Vou pegar aqui em preto. Para já. Para ilustrar só a bomba. Nada demasiado complicado. Posso usar a bomba como uma justificação. Para ter também uma sugestão. Se vocês tiverem uma esfera. E pintarem lá a vossa fonte de luz. Vocês estão a dizer à pessoa. Que está a ver. Portanto ao espectador. Ou ao observador. De onde é que vem realmente a fonte de luz. E se fizermos uma coisa. Deste género. Estamos a indicar que há uma segunda fonte de luz. Por exemplo aqui em cima. E que essa segunda fonte de luz. Também está a influenciar o modelo. Há só aqui um pedaço de desenho. Que não devia existir. Que esta zona é aqui. Portanto vou apagar lá. O meu layer original. E assim já tenho. Isto é um bocadinho mais correto. Vamos ver o que é que acontece. É tirar a linha. Ainda não está muito bem. Portanto o objetivo aqui. É ir gradualmente. Fazendo a linha desaparecer. Em alguns casos. Ela até pode ficar. Por exemplo aqui. Acho que até funciona. Mas por exemplo. No caso aqui do nariz. Convém mesmo ser. O sombreamento. A fazer este. Este trabalho de ilustração. Mais do que propriamente. Mais do que propriamente. O trabalho de linhas. Também é importante. Representar as sobrancelhas. Para acentuar a expressão do. Do personagem. E será mais ou menos algo deste género. Só fazer aqui a vinca do braço. Até porque me convém ter uma zona aqui escura. Para aumentar o contraste. E para evidenciar um bocadinho a silhueta. Neste caso do nariz. Mas também da lateral da face do. Do personagem. Aqui. Na parte da mão. Isto está um bocado. Mais uma vez. Está um bocado sloppy. Não sei muito bem sequer. Onde é que estão os dedos. E aqui também. Será depois. Qualquer coisa deste género. Aqui o próprio. O próprio. Ida de França. A posição a dedo seguinte. E é daí que vem essa. Daí que vem a linha. Que é da. Projeção de uma sombra. Na outra superfície. Aqui. Não sei se não podemos ir buscar um bocadinho do brilho. Hum. Not really. Tenho é que dar um bocadinho mais de curvatura aqui a mão. Senão parece uma mão muito. Muito reta. Ok. Ele deste género. Mais uma vez. Esta parte aqui. Eu não estou 100% satisfeito com isto. Mas. Isto é digital. Pode-se sempre outra vez pintar por cima. Hum. Aliás. Pode-se sempre pintar por cima em quase tudo. Quanto mais não seja. Pode-se pintar por cima em quase tudo. De novo. Vou fazer outro. Ok. E aqui. Queria escurecer um bocadinho por causa da. Obscuridade causada pela granada. Não sei se está muito bem. Mas pronto. Fica. Qualquer coisa de género. Agora acrescentar aqui um bocadinho só mais de. Efeito na vara. O tom mais escuro. Ir buscar um branco para fazer. Os dentes. Os dentes podem ser ilustrados um a um. Eu pessoalmente prefiro fazer só. Uma mancha mais branca. E depois garantir que tenho. Sombra suficiente no canto da boca. Para sugerir mais profundidade. Do que. Porque o branco tem uma tendência a deixar as coisas demasiado planas. Depois podem assombrear apenas a parte da gengiva. Só para sugerir a quebra entre um dente e o seguinte. Algo deste género. Talvez aqui um brilhozinho branco. Se bem que o brilho mais. Lá está. Dá mais outra vez. De volta a dar um ar. Digamos que afável. Entre aspas. Parece que as coisas são relativamente. Friendly. E neste caso eu queria evitar isso. Queria que acho que parecesse um bocado lunático. Pintar aqui. Acho que tenho um bocado de cabelo de lado. Mas acho que é isso que está no concept original. E escurecer um bocadinho aqui esta zona. Vai ser difícil sem ir buscar um tom ainda mais escuro. Para já assim. E agora vou assim um bocado até à pressa. Porque o vídeo já vem 12 minutos. Pintar só aqui a zona de baixo. Para dar isto mais ou menos por terminado. Basicamente este é o processo que eu uso. É claro que isto ainda precisa de um bocadinho mais trabalho. Mas podem ver que é partir de um desenho com linha. E começar a atribuir valores. Há processos suponho que mais rápidos. Mas que ficam com um look um bocadinho menos orgânico. Ou seja, as sombras são demasiado delineadas. As coisas não têm um aspecto tão orgânico. Têm um aspecto mais cartunesco. Mas sem ter este toque de espessura, de profundidade, de volume. Que eu costumo preferir e costumo tentar fazer nas minhas ilustrações. Até à próxima.